Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que esse game daqui é um dos últimos games que eu joguei ranqueados da Season 10, ou seja, com as builds ainda antigas, mas eu recomendo que você assista porque eu não foquei nas builds, eu expliquei bastante sobre o macro do Yasuo, sobre também como ganhar a lane fácil contra uma Serafine, e se você é meio Yasuo, eu acho que você vai gostar, tem bastante conteúdo interessante aqui pra você aprender. Bem-vindos meus amores samurai a mais um vídeo, nesse game daqui estamos aqui de Yasuo no mid, mas o foco desse game aqui não é a build, é esse talento meio esquisito que eu tô fazendo, e bem vale, isso é possível porque o time dele está cheio de APs, tá ligado? E aqui eu sei que é uma Serafine, o boneco não faz muito, mas vamos ficar tranquilão, tá ligado? Não tomar muito poke, porque eu tô de conquistador e eu não tenho muito sustento, então por causa disso. Eu também não tô de abatedor aqui, porque eu vou focar um pouco mais pra lane phase, vale? Oh, bonequinho. É isso. Serafine é um boneco muito squish, no início assim, de game. Então a troca já era garantida minha, tá ligado? Mesmo com 4 minions, geralmente você perderia a troca pra 90% dos midlaners, trocando com 4 minions a mais pro lado dele. Só que a Serafine já tinha gastado a passiva, que é a de double cast, numa das habilidades, ela errou ali em mim. E depois eu sabia que ela ia continuar agressivando, né? Ela achou que eu ia recuar pra debaixo da torre. E eu tava ligado que ela já ia jogar a... o quê? Aquela bolinha, aquele círculo do chão. Então, indo em cima dela, eu desviaria, tá ligado? Com o E, e ganharia a troca sim, deixando ela sem nenhuma skill pra bater em mim. Essa aqui, ó. Essa bolinha que eu tô falando. Vamos dar uma little frisada aqui, puxar o E pro lado do Graves, inclusive. Agora ela tá bem recuada, ela não tá nem botando a cara direito aqui. Isso é por causa daquela kill, tá ligado? Que eu acabei de pegar nela. E eu acho que não vai acontecer mais nada, mano, nesse game daqui, porque ela não vai dar brechas, tá ligado? Ela tem uma range bem longa pra farmar bem safe. Agora a gente deu um push, porque a wave já estava empurrando de qualquer jeito. Eu vou vir aqui e eu vou pegar a visão dos dois campos. Do jungler adversário, ele não tá pra esse lado. O Aronga acabou de desespawnar. E a gente tem pressão bot. Então, é pra esse dragão aqui ser 100% nosso. Eu só não gostaria de tankar por muito tempo, mano. Tudo bem, é nosso. Agora a gente vai em base e vai começar direto aqui com... Tô um pouco na dúvida. É, pode ser. Isso daqui e três adagas. As três adagas vão ser do limite da razão e da dança-rena fantasma. A gente vai começar com limite nesse game. E não vai ter bota de ataque speed. Eu vi que já estava rolando uma treta ali no rio. Então, eu dei um hard push aqui. E é só replay agora, velho. Hum... Caralho, gastei o Flash Ignite. Não devia ter feito isso. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Hum... Tá, ele já saiu, eu acho. A não ser que ele glude aqui. Não. Espertinho. Ok. Vamos aproveitar aqui a Seraphine deu base. Vamos... Opa, base o quê, velho? Bonaco esquisito. Ah, se eu tivesse o Flash agora. Que eu tomei executado, velho. Tá bom, mano. Muito orf. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, velho. Graves, você tirou o Minion que eu ia dar a Airblade no cara. Graves do céu, velho. Graves do céu. Opa. 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 Calma, calma. Tá, no final das contas, deu bom pro nosso time. Por um instante eu achei que ia dar muito ruim quando o Graves tirou aquele Minion que eu ia usar pra dar Airblade. Porque eu fiquei todo perdido. Fiquei todo afobado quando o cara fez isso. Ok, vamos pegar um zelo aqui. Eu já falei pro Graves dropar o Arauto logo. Só tem um Min pra gente aproveitar das barricadas, né? Porque, pelo amor de Deus... Opa, a Seraphine ficou. Já vamos se posicionando aqui mais pela topside. Acho que a gente já pegou ela, hein? Ih, Seraphine. Fatiada. Muito bom. E a gente vai ter logo o tempinho exato pra levar essa torre, velho. Muito bom, excelente. Nice, levamos. Eu não acho que a gente precise ficar aqui, tá ligado? Cara, meu boneco dando a volta por trás, velho. Não deu tempo. Dejitar. Eu retenho o Minion ou foi impressão minha? Bem, que eu errei o Airblade eu tenho certeza, né, mano? Vamos dar B agora e já vamos pegar a capinha da agilidade. Não é necessário fazer a bota já. Aproveitando... O assunto aqui da Seraphine, vale. Calma. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Eu errei tudo, querido. Eu errei tudo. Tá safe. Tá tranquilo. Estamos tranquilos. Bem, como eu ia dizer, aproveitando mais sobre o assunto aqui da Seraphine, vamos falar um pouco sobre ela. A Seraphine é um boneco que escala muito forte pro late game, mas o early game dela é bem ruim. Eu sei que eu só matei ela uma vez aqui na lane. Daria pra ter matado mais algumas vezes. Só que ela jogou muito safe. É o certo a se fazer de Seraphine, né? Ela até teve que equivar um pouco de farm. Mas o que você vai querer fazer é deixar ela puxar o wave pra cima de você, beleza? Quando ela puxar o wave, você vai querer dar um all-in no nível 2 ou no nível 3 em cima dela, se mantendo saudável. Se você conseguir desviar do double charm ali, é um stun e depois o bagulhinho, tipo, é praticamente kill. Você só tem que garantir que você não vai tomar aquele stun. E pro resto da lane depois, é só você manter sempre a lane frisada aqui quando você já tiver pressão. E observar, tá tendo treta na jungle, você empurra o mais rápido possível e desce. Mas assim, você já começa a empurrar antes da treta começar. Você viu que apareceu o jungler adversário no hill. E que o seu jungler tá indo na direção do cara, mano, já empurra. Senão, vai dar ruim pro teu time. Porque a Seraphine, ela tem prioridade se você tá frisando. Isso qualquer midliner tem, tá ligado? O cara chega antes. Ih, nossa, eu tô muito na Disney, mano. Caraca, esse stand do All-Star é poderoso, hein, mano. Meu pai amado. Nossa, eu me joguei no meio de três. O knock-up do All-Star me permitiu dar auto-key a airblade no cara, velho. Muito broken. Ih, ué, 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 ué. Qual o sentido disso, velho? Eles ganharam a fight e deram seu render. Tá bom. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê like, se inscreva no meu canal. Tô quase chegando a mil inscritos. Tá faltando apenas 967 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então dá essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.